O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nem RJ, classificou como ilegal e absurda a portaria do Ministério da Saúde, editada na última semana, que altera normas sobre a realização de aborto legal nos casos de estupro. A portaria do governo, publicada no Diário Oficial da União no último dia 28, diz que a equipe médica é obrigada a notificar a polícia os casos de acolhimento de pacientes quando houver indícios ou confirmação de crime de estupro. A portaria também prevê que a equipe médica ofereça à vítima de estupro a visualização do feto ou do embrião por meio de ultrassonografia. Do meu ponto de vista, a portaria, é completamente ilegal, absurda, não é o Ministério da Saúde que pode tomar a decisão como tomou, interferência numa lei, disse, durante coletiva de imprensa. Portaria dificulta acesso ao aborto legal, dizem especialistas Maia defendeu que o próprio governo recuida a medida, caso contrário, afirmou, buscará apoio para derrubar a portaria, seja aprovando um projeto no Congresso ou recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, STF. Na última sexta, 28, dois projetos de decreto legislativo foram apresentados para anular as mudanças definidas pelo Ministério da Saúde. Para que isso aconteça, a matéria precisa ser aprovada na Câmara e no Senado. Senado e Câmara discutem propostas para derrubar a portaria do governo sobre aborto do meu ponto de vista, o melhor caminho é que o governo pudesse recuar nessa decisão. Se isso não ocorrer, acho que nós temos que trabalhar para que o agente possa ter voto aqui ou algum partido ou a própria Câmara em algum momento decida ir ao STF para assustar esse decreto que é claramente ilegal e inconstitucional, declarou. Para o presidente da Câmara, não se deve editar decreto ou portaria que constranja a decisão da mulher. A portaria é completamente ilegal, inconstitucional, afirmou. A portaria do governo à legislação brasileira permite a interrupção da gravidez para vítimas de estupro, assim como nos casos em que há risco à vida da mãe ou em que o feto é diagnosticado com anencefalia. Especialistas avaliam que a medida do Ministério da Saúde é mais um instrumento de constrangimento e de intimidação da vítima de violência sexual. Assinada pelo ministro inteirinho da saúde, Eduardo Pazuello, a medida foi tomada em meio à repercussão do caso da menina de 10 anos, moradora do interior do Espírito Santo, que engravidou depois de ser estuprada pelo próprio tio, Eliane. E, portaria sobre aborto é um retrocesso gabeira, posição do governo sobre aborto é religiosa e o Estado é laico. Cris Lobo, governo quer fazer seu ponto de vista contrário a um aborto a qualquer custo. Letes blockades. Ui? Tchau, tchau. Tchau, tchau.